Oi, gurias! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é aquele que vocês adoram e eu amo muito fazer. Sentar, conversar, aquela conversa íntima de amigas aqui. E não deu pra gravar vlog, eu sei que é um dos conteúdos que mais tem consumo aqui no meu canal, quando eu faço vlog no meu dia, mostrando minha rotina com as meninas. Mas não tá dando pra fazer vlog todo dia, porque a nossa rotina está sendo o quê? Uma loucura! Nós três sozinhas. E aí no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre força e independência. Talvez tu pode estar aí pensando... Acabei de passar por um processo de separação e todo mundo sabe porque eu expus aqui, né? E depois de um momento assim, acabei me arrependendo de ter exposto tão abertamente toda essa questão do divórcio. Mas também já decidi que vou deixar mais alguns dias aqui esses vídeos falando sobre isso e depois vou tirar eles, vou arquivar, porque é a hora de seguir em frente, sabe? E a gente não consegue seguir em frente, a gente não consegue melhorar enquanto a gente não percebe que a gente não tá bem. Acho que isso foi um ponto principal assim que me fez acordar essa semana pra querer melhorar e querer mudança. Porque eu tava... Durante o dia eu tinha ficado muito bem, né? Com as meninas, envolvida na rotina do meu trabalho, tudo passava. Mas de noite eu tava desabando. E por vários motivos, assim. Mesmo que no relacionamento, né, não tivesse mais amor, aqueles sentimentos todos que eu falei pra vocês. Mas a presença de alguém que conviveu contigo por mais de uma década faz falta, querendo ou não, né? A presença de pessoas dentro de casa, assim, costuma. É hábito. Então, eu tô tentando lidar com essas situações e com essas coisas todas que estão acontecendo. Mas, nesse canal, não se fala mais de eles, tá? Quem aí gosta de uma polêmica, né? De uma coisa assim... Vou tentar. Nunca mais tocar no assunto, não falar mais dele. Quero realmente seguir em frente, assim, com a minha vida, sabe? E eu só consigo, desapegando das coisas do passado e... Né? Meu relacionamento ficou no passado, então, a partir de agora, é uma nova vida. É um recomeço. E a gente não consegue, Grias, recomeçar enquanto a gente se apega nas pessoas do nosso passado. E eu falei isso em algum vídeo aqui no canal, um tempo atrás. Deixar as pessoas do nosso passado pra trás é importante. Porque, senão, a gente se prende, assim, tanto nesses fantasmas do passado. Na ideia do que aquela pessoa foi pra ti em algum período da vida. E tu não consegue seguir em frente. Eu não tava conseguindo. Eu tô recebendo muitas mensagens de meninas, de mulheres, que estão passando pela mesma fase que eu. Fase pós-separação, assim. E recebendo muita mensagem de gurias que não tinham essa coragem, assim, de se libertar de um relacionamento abusivo, tóxico. Não que fosse o meu caso, mas o caso delas ali, né? Que me relataram isso. Ah, aqui eu tinha um relacionamento tóxico, tinha um relacionamento abusivo. Eu sofri violência. E não tinha coragem pra sair desse relacionamento. E aí, depois de ver teu relato, eu acabei criando coragem e me libertando. Eu nunca vou querer levantar uma bandeira aqui de ser pró-separação, ou ser a favor de divórcio, essas coisas. Mas não é a regra, tá? Mas em alguns casos, é a melhor decisão que duas pessoas podem fazer na vida. Eu falei pra vocês aqui em alguns vídeos, né? Que os meus pais, eles brigavam muito, assim. E eu não tenho uma lembrança dos meus pais trocando carinho, sendo felizes. E eu, como filha, preferiria muito mais, então, que eles não estivessem mais casados. Mas cada um cuidando da gente de uma forma melhor do que eles dois sendo casados e vivendo dentro do inferno. E as crianças ali assistindo. Eu acho que, eu acho, que também é uma forma de violência, sabe? Que as crianças assistiam os pais brigando e tudo mais. Eu acho que não é legal. Então, assim, não que eu seja a favor disso. Porque, né? Eu me casei querendo que isso fosse pra vida inteira. Pra sempre. Mas, em alguns casos específicos, assim. Não generalizando. É a melhor escolha que as pessoas fazem. Porque a gente tem muito na cabeça que as pessoas falam. Ah, mas meus filhos precisam dos pais juntos. Não, as crianças precisam de dois pais que estejam felizes, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles podem ser felizes. E eu vi uma imagem, até vou colocar um pente aqui, se eu achar. Que dizia assim, o divórcio não é o fim. Pode ser o começo pra outras duas vidas incríveis. E pode ser. Cada um acaba indo pra um lado e cada um pode encontrar outra pessoa ou não. E pode ter vidas maravilhosas. Não juntos, sabe? Mas essa força, assim, pra tomar essas decisões, nem sempre é fácil, né? Eu já vinha repensando sobre isso há bastante tempo. E aí eu assisti um próprio vídeo meu. Um vídeo meu mesmo. É, assisti. De vez em quando eu assisto meus vídeos e ali naquele vídeo. Eu falava que o tempo que passou, ele não importa. Se aquela situação ali não tá mais te trazendo felicidade. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês. E o tempo não significa nada. Nada, nada, nada. Se essa situação não te traz mais felicidade. Às vezes a gente se apega em pessoas, em situações, em relacionamentos que estão uma porcaria. Praticamente já acabou aquele relacionamento. Não tem mais amor. As pessoas estão se aguentando. É, aquela amizade. Tu nem tem vontade mais de ir na casa daquela pessoa. Mas tu tem. Tu fica ligando pra ela. E aí, quando vamos marcar, quando vamos fazer, quando vamos se ver. Forçando vocês a se verem. Nem faz mais sentido, mas tu fica forçando. Porque vocês são amigas há tanto tempo. Porque tu tá namorando com essa pessoa há cinco anos. Mas o tempo não é nada. Não importa. Insistir num relacionamento fracassado. Onde tu não é feliz. E tu sabe que tu não é feliz. Aí tu fica insistindo. Mas é porque já faz cinco anos. O tempo não é nada. É melhor tu ter perdido. Então deixa esses cinco anos pra trás. Que te fizeram tão infeliz. E tu vai ter cinco anos incríveis daqui pra frente. Dez, quinze, vinte. Sabe? Mas tu fica pensando. Ai, mas vai ser minha vida jogada fora. Joguei cinco anos da minha vida fora. Joguei dez anos nessa amizade fora. Não, sabe? O que passou, passou. Tu tem que aprender a olhar pro amanhã. A olhar pra frente. A ser feliz a partir de agora. O que já foi, não tem como tu consertar. O que já passou, não tem como tu remediar. Não tem como tu voltar lá no começo e fazer as coisas dar certo. Então se tu percebeu que a pessoa não vai mudar. Que ela não quer ser ajudada. Que ela não quer melhorar. E tu consegue enxergar isso. Tu olha pra pessoa. Tu sabe que ela vai ser desse jeito aí pro resto da vida. Então o tempo que passou até agora não importa. Se isso não tá te trazendo felicidade. Abre mão. Deixa aí. Que tu vai ver. Que ali na frente tu vai ser muito mais feliz. Às vezes a gente acha que não dá conta, né? Tu tá ali numa sociedade. Numa coisa com uma pessoa. E tu acha que tu precisa tanto dela. E sem ela tu não vai conseguir. Mas quando tu despreender, tu percebe que tu vai dar conta. Gente, é que quando eu ouvi as minhas próprias palavras, elas foram que nem um tapa na minha cara. Porque eu tava ali pensando e pensando e há meses pensando e semanas. Tentando tomar uma decisão. O que é uma coisa difícil. Mas quando eu ouvi as minhas próprias palavras. Eu pensei. Cara, é isso. A resposta tá aí. Tu mesma tá te respondendo. Então tu precisa. E eu ouvi isso de uma amiga minha. Que ela também assistiu o meu vídeo. E ela disse. Tu precisa se ouvir mais. E ali eu entendi que é a hora. E trazendo isso pra outros contextos da vida. Eu diria quantas vezes a gente tem medo de tomar decisões. Porque essas decisões que a gente vai tomar, vai trazer consequências, né? Tu vai escolher trocar de trabalho. Tu vai escolher mudar o relacionamento. Tu vai escolher mudar de casa. Fazer um financiamento. Tu vai escolher sair da vida que tu tá nesse momento pra uma vida diferente. Que vai ser desafiadora. Tomar essa decisão é muito difícil. Eu como uma pessoa que já tomou várias decisões difíceis na vida. Inclusive uma, né? Há poucas semanas. Sei que não é fácil, tá? Mas, se tu consegue entender que essa decisão, mesmo sendo difícil, vai te trazer bem e felicidade. Mesmo que seja a longo prazo. Não vai ser instantânea. Não vai ser feliz agora, né? Tomando essa decisão. Mas a felicidade a longo prazo, ela vai vir. Então, tu sabe que é uma boa decisão a ser tomada. Coisas que nos tiram da nossa zona de conforto. Que nos fazem crescer. Que nos fazem aprender. São decisões que nos pesam, que nos custam. Porque a gente se sente confortável onde a gente tá. Pensa na seguinte situação. Tu tá morando numa casa. A casa já está paga. Não tem mais finançamento. Não tem mais nada pra pagar. Já tá tudo pago. Tudo bonitinho, certinho. Só que a casa só tem dois quartos. E tu tem três filhos. E aí tá aquelas três crianças lá dividindo no mesmo quarto. Tem a caminha com os três. Tem a bilixezinha lá. Ah, tá tudo certo, né? Tu tem teu quarto com teu namorado, teu marido. Tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Está perfeito? Não tá. Deveria estar melhor? Deveria. Só que eu quero que tu tenha medo de sair dali. Assumir uma dívida, assumir um financiamento. Talvez tu vai ter que trabalhar mais. Talvez tu vai ter que trabalhar mais horas. Talvez tu vai ter que tentar até conseguir uma promoção no teu trabalho. Então, vai ser desafiador. Talvez nesse momento nem esteja trabalhando fora. Só o marido trabalha. Então, só a renda que ele ganha dá pra pagar as coisas. Dá pra vocês viverem ali tranquilo. Agora, se vocês mudarem pra aquela casa lá maior. Ah, daí tu vai ter que trabalhar também. Então, assim, custa. Sabe? Isso que eu tô tentando dizer. Decisões difíceis te custam. Porque requerem sacrifício também. Mas, a longo prazo, os benefícios que elas vão trazer pra tua vida são valiosos. Vale a pena. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa pensando no quanto isso vai ser difícil. Ah, eu quero abrir uma empresa. Eu quero abrir um negócio. Eu tinha uma ideia de um negócio sensacional. Que eu acho que vai dar muito certo. Mas aí tu começa a pensar. Ah, mas eu vou ter que fazer isso. Vou ter que procurar um lugar. Mas daí eu vou ter que juntar dinheiro pra poder ter o capital pra iniciar isso. Ah, mas daí eu não vou mais poder sair no final de semana. Porque eu vou precisar juntar dinheiro. E aí tu começa a pensar nas coisas difíceis que vai ter naquele processo pra te alcançar aquela coisa boa que tu quer lá que é teu. Ter um negócio próprio. E essas coisinhas, elas te assustam. Né? Mas sabe que também eu tenho aprendido que na vida tudo que é muito fácil não vale a pena. A maioria das coisas que realmente são relevantes pra nossa vida e que de fato vão fazer alguma coisa significante na nossa vida elas não são fáceis. O crescimento ele não é fácil. A gente aprender, né? Se desenvolver não é fácil. A gente erra demais. Claro que se eu pudesse eu queria pular da pessoa que eu era 10 anos atrás pra essa cabeça que eu tenho hoje. Mas é uma construção. Isso a gente não consegue de um dia pro outro. Então coisas que realmente valem a pena na nossa vida elas não são fáceis, né? Lembra de como foi custoso pra te conseguir teu primeiro emprego como foi quando tu largou o currículo como tu batalhou, tu correu como foi difícil pra ti comprar essa casa que tu mora mobiliar ela, comprar as coisas deixar bonitinha do jeito que tá não foi fácil levou muito tempo quem sabe até anos mas valeu a pena por quê? Porque coisas que valem a pena são difíceis são custosas e muito provavelmente demoradas também tem um ditado que dizia assim que tudo que vem fácil vai fácil e realmente faz sentido as coisas pra serem consolidadas na nossa vida coisas pra de fato serem significativas e fazerem alguma diferença na nossa vida coisas que vão acrescentar de uma forma positiva elas não são coisinhas simples não são coisinhas fáceis quando eu comecei meu canal eu tava passando por uma troca de trabalhos eu trabalhava no mercado e na escola e eu queria ficar só em um dos dois mas o dinheiro dos dois juntos era que dava pra pagar as contas da casa então eu não podia nem abrir mão de um nem de outro e aí eu pensei eu vou focar no meu canal até eu ter dinheiro suficiente pra sair de um dos dois ou dos dois mas joguei só em um porque eu tava muito confiante desse negócio não e aí eu fiquei na escola então eu trabalhava na escola de manhã de tarde né cuidava das crianças ficava em casa vinha pela função toda e a maioria dos meus vídeos eu gravava no finalzinho da tarde assim porque daí tinha aquele golden hour que eu achava que ficava lindo os vídeos porque eu gravava com o celular no celular era ruim então eu tinha que aproveitar a melhor luz do dia eu editava vídeos no sábado e no domingo e era isso que eu conseguia fazer mas isso era difícil pra caramba agora falando assim parece muito fácil né ah, editar um vídeo no sábado e no domingo hoje eu consigo editar o vídeo em uma hora isso também só levava duas, três, quatro gente, levei quase um dia inteiro pra editar um vídeo no começo e me custava muito por quê? era meu fim de semana o que eu queria fazer? ficar em casa descansando assistir um filme num parquinho com as crianças e numa sorveteria tomar um sorvete não, mas eu pensava aqui na frente eu pensava a longo prazo na pessoa que eu queria estar agora eu me visualizava sendo quem eu sou estando onde eu estou hoje então aquelas decisões lá do começo foram custosas foram difíceis eu tive que me privar de uma série de coisas pra ter os resultados que eu tive hoje mas os resultados eles vieram sabe? então vale a pena às vezes as decisões vão ter que ser pensadas repensadas e tudo mais mas sabe que tudo que é significante na tua vida não vai vir de uma forma fácil tu vai ter que batalhar por essas coisas que nem emagrecer ganhar peso é tão fácil o peso só vai indo o que tu tem que fazer pra ganhar peso? comer agora pra eliminar a gordura é todo o processo às vezes leva anos pra te perder aqueles 25 quilos ali que tu engordou mas depois quando tu te olha no espelho e tu vê nossa eu consegui emagrecer é uma vitória que tu pensa que todo aquele sacrifício valeu a pena eu trouxe o Gabriel aqui no canal semana passada pra conversar com você sobre o emagrecimento ele contou um pouco da história dele e vocês perceberam que o início dele foi difícil pra caramba mas o resultado a longo prazo foi bom né? ele emagreceu 64 quilos já é muita coisa muitas vezes a gente não tem essa força inicial pra tomar as decisões sabe? mas a gente vai no instinto assim a gente vai por eliminatória pensando se é bom pra mim ou não é isso vai fazer sentido pra minha vida ou não vai? isso ainda está me fazendo feliz ou não está mais? tem coisas que tu tem que mensurar se faz essa pergunta agora tu quer tomar uma decisão tem uma coisa aí que tu sabe na tua cabeça que tu precisa tomar decisão que tu precisa saber o que tu vai fazer né? essa decisão vai te trazer paz? essa decisão a longo prazo ela vai te trazer algum benefício pra tua vida? essa decisão se tu tomá-la a longo prazo vai te dar uma vida melhor do que a vida que tu tem hoje e mais feliz do que a vida que tu tem hoje ou vai continuar a mesma coisa? são coisas a considerar né? agora com base nessas três respostas aí toma a sua decisão bem tranquila e em paz que eu tenho certeza que vai dar tudo certo quando a gente tá quando a gente tá tentando mudar alguma coisa na vida crescer se desenvolver evoluir a gente tem essa sensação de que eu preciso controlar tudo que tá acontecendo mas a gente não consegue controlar tudo então o que que eu entendi pra minha vida aqui controla o que tá na tua mão controlar o que os outros falam de título não consegue controlar o que os outros pensam a teu respeito não consegue controlar e muito menos as atitudes das outras pessoas ao teu respeito então assim se essa decisão que tu vai tomar vai impactar somente a tua vida e tu fica pensando mas o que que as pessoas vão dizer se eu abrir esse negócio se eu sair da empresa que eu tô pra abrir um salão de manicure ah mas o que que as pessoas vão dizer se eu sair da empresa pra começar a trabalhar na internet e aí as vezes tu não toma as decisões que tu precisa tomar com base no que? o que que os outros vão dizer se eu fizer isso mas ó a opinião dos outros é só a opinião deles porque na verdade na hora que tu estiver passando por dificuldade na hora que estiver nos momentos ruins as pessoas somem da tua vida quem fica é a família os mais próximos são amigos de verdade mas assim essas pessoas aí que tu tá preocupada com a opinião delas elas não vão ficar e aí lá depois quando der certo as coisas que tu tá querendo fazer elas vão dizer eu sempre soube que ia dar certo nossa eu sempre torci por ti daí tu pega aquela cara né aham sei mas é isso tá a gente vai ter que fazer um monte de decisão ao longo da vida e a maioria delas não vai ser fácil mesmo mas a gente dá conta tá nós somos mulheres a gente tem a capacidade de parir uma criança de cabeça grande como foi as minhas duas no meu caso a gente tem capacidade pra fazer qualquer coisa tá é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau